A gente veio, então, representando a Christian Vision, ou CV. Deixa eu já mudar aqui o... Pronto. Deixa eu fazer, antes de começar, já falando um roteiro do que a gente vai falar hoje. Tá bom, pessoal? Aqui tem um QR Code. Vocês estão familiarizados já com isso. QR Code que tem todo o material da nossa apresentação, que a gente já quer deixar disponibilizado para vocês. Então, pode escanear agora, mas não se preocupe se não der para acessar agora. Esse QR Code vai aparecer outras vezes na nossa apresentação. Então, não se preocupem se agora não deu, não quer ver. Não se preocupe, vai aparecer outras vezes. Mas aqui já estou, QR Code, material. Inclusive, um material de apoio muito importante, que vai dar como se fosse continuidade depois do nosso momento de workshop. A gente vai falar sobre quem é a Christian Vision. Isso vai ser breve. E aí a gente já vai entrar no assunto... Não vamos ver mesmo, digamos assim. Então, o que é marketing digital? STP. Marketing. Pessoas no centro da estratégia. Estratégia e tática de marketing. Cultura da igreja. Então, hoje são os fundamentos do marketing. É nossa primeira aula. Já quero encorajar você a não deixar de vir nas próximas aulas. Teremos três aulas. Começa hoje, temos amanhã. E terminamos na segunda-feira. Isso tudo foi pensado com muito carinho para vocês. É um material muito especial mesmo. Mas vamos lá. Sobre a Christian Vision. Eu sou o Lucas. Representando aqui a Christian Vision. Sou gerente de comunidades na CV Brasil. Formado em relações públicas e teologia. Trabalho gerenciando projetos e no desenvolvimento e engajamento das comunidades CV. Dos relacionamentos e parcerias estratégicas da nossa organização. E também, como bom presbiteriano que sou, superintendente da Escola Bíblica Dominical na minha igreja local. A igreja presbiteriana é Gileade. Uma igreja que funciona ali no Mackenzie, no centro de São Paulo. Moro em São Paulo, capital, onde a Christian Vision está sediada. Um pouquinho mais sobre mim. Sou casado com a Marília. Desde 2021. Somos casados. Então, coisa recente ainda. Gosto muito de música. Para quem também é da área, esse é um amplificador que eu tenho. Um Vox. Eu me considero uma das maiores conquistas da minha vida. Um Vox AC-15. Enfim. Aqui já estou falando grego, né, pessoal? Mas para quem gosta de música, sabe qual é que é. Gosto também de gravar, coisa caseira mesmo. Bagunça, rock and roll. Bom, vamos lá. Christian Vision. Christian Vision é uma organização global que se estende por todos os continentes e haja luz de três principais objetivos, né? Apresentar às pessoas o Evangelho e convidá-las a uma vida com Jesus. Treinar cristãos para a missão cotidiana de compartilhar a fé com outras pessoas. Fornecer conhecimento e recursos digitais gratuitos para igrejas, ministérios e organizações que fazem parte da missão maior do reino. A gente trabalha, pessoal, com conteúdo multimídia de alta qualidade, compartilhável. A gente quer promover soluções tecnológicas para que as igrejas se conectem com pessoas que, principalmente por meio do ambiente digital, elas buscam por respostas relacionadas à fé. Vocês sabem muito bem que, hoje em dia, a internet a gente busca de tudo e o cristianismo, a fé, ela não fica isenta disso. As pessoas, de fato, estão pesquisando quem é Jesus, de fato, estão pesquisando se Deus existe e se o caminho para a salvação é um ou outro. Então, a gente tem enxergado esse espaço do digital e promovido soluções tecnológicas para conectar essas pessoas com igrejas locais. A gente quer inspirar e instruir o trabalho missionário em regiões predominantemente não alcançadas pela mensagem do Evangelho. A Christian Vision é internacional. A gente tem presença em vários lugares do mundo e, por isso, a gente tem observado com muita atenção lugares no mundo onde o Evangelho não pode ser pregado ou a presença do Evangelho ainda não é muito forte. Aqui no Brasil, eu posso dizer que esses pontos que eu falei até agora, de conteúdo multimídia, compartilhável, soluções tecnológicas, aqui para a nossa realidade de liberdade, isso tem funcionado plenamente. Mas a gente tem olhado também para o espaço não alcançado do mundo e ali investir em também oportunidades de evangelismo, equipar missionários também com recursos digitais. E aí a gente quer promover conhecimento teórico e técnico para a presença digital, uma oportunidade para a gente testemunhar e alcançar pessoas em um novo ecossistema de mídias. Todos os conteúdos, as iniciativas e recursos da Christian Vision são gratuitos. E a gente tem, dessa forma, conseguido alcançar literalmente milhões de pessoas no mundo todo. Pessoal, como a gente está aqui em um espaço falando de tecnologia, digital, marketing, nada melhor do que eu trazer para vocês uma definição... Deixa eu só ver o próximo slide aqui. Não, ainda não é para mudar. Mas nada melhor do que trazer uma definição para vocês sobre quem é a Christian Vision para uma inteligência artificial. E se essa inteligência artificial tivesse que explicar quem é a Christian Vision para uma criança de cinco anos? Todo mundo aqui está familiarizado com essa onda agora de inteligência artificial que está rolando? Chat GPT, Mid Journey, que a gente estava falando hoje mais cedo, e várias outras inteligências artificiais que têm auxiliado outras ferramentas, plataformas. Então a gente perguntou para o Chat GPT o que é a Christian Vision escrito de forma que uma criança de cinco anos possa entender. O que ela falou, Serain? Vamos lá. A Christian Vision é um grupo de pessoas que acreditam em Jesus e querem ajudar os outros a aprender sobre ele também. Eles vão para diferentes partes do mundo para contar às pessoas sobre o seu amor e bondade e ajudá-las a ter uma vida melhor. É como ser um ajudante para compartilhar as boas novas com os outros. Legal, né? Muito jóia. Essa é a definição de uma inteligência artificial. Somos ajudantes para compartilhar as boas novas para os outros. Tá bom? Pessoal, então, a minha participação vai ser breve nesses dias. Vocês vão ver. Eu vou estar aqui mais dando um auxílio em algumas partes para falar sobre Christian Vision, para participar de algumas atividades que vão ser promovidas aqui com todos nós. Mas eu, então, quero chamar a Aline, que é a nossa gerente de marketing da Christian Vision Brasil, para falar sobre esse conteúdo que é total especialidade dela. Tá bom? Boa tarde. É muito legal estar aqui vendo vocês, podendo compartilhar. Então, opa! Então, como o Lucas já adiantou, esse é o nosso panorama do que a gente vai falar. E a gente vai estar conversando agora um pouquinho do que é marketing. Eu não sei se todo mundo aqui trabalha na área, tem experiência. Todo mundo... Quem é alguém que trabalha na área já de marketing? Ah, legal. E, para quem não está por dentro dessa área, a gente quer falar um pouquinho. Para alguns, talvez, a gente vai estar falando coisas que já fazem parte do seu dia a dia. Mas a gente quer voltar tudo isso para o lado da igreja. Como a gente pode fazer isso nas nossas comunidades? Nós, como cristãos, como a gente pode aplicar tudo isso? E, antes de a gente começar, então, o Lucas já adiantou um pouquinho. Eu sou gerente de marketing na ACV, no Brasil. Eu sou publicitária de formação e trabalho com estratégia de marketing, com planejamento de campanha, redes sociais. Já atuei também como designer. E, hoje, estou focada em gerenciamento de projetos lá e também cuidando da parte de anúncios e tráfego pago. E eu estudei teologia e sirvo na minha igreja, no Ministério de Louvor. Então, estou aí servindo aonde Deus tem me colocado. E eu dei um zoom na foto lá que eu coloquei por dois motivos. Primeiro, porque eu amo café e aqui tem um cafezinho. E, segundo, que nesse lugar que eu estava é o Farol Santander. É um prédio lá bem icônico de São Paulo. E é um dos meus lugares favoritos na cidade. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem que eu gosto de café e eu estava em um lugar que eu gosto. E essa é a Lara. É a minha cachorrinha. Ela tem cinco anos e aí ela tinha três anos. E ela também é uma das minhas paixões. Então, compartilhando um pouquinho daquilo que eu gosto. Mas a gente vai agora para o que é marketing. E é interessante porque isso se muda. Isso mudou ao longo do tempo. Por quê? Porque a sociedade mudou. Porque as pessoas mudaram. Então, os hábitos de consumo já não são mais os mesmos. As estratégias não são mais as mesmas. As mídias mudaram. Então, se a gente olhar para dez anos atrás, tem rede social que, hoje em dia, a gente não usa mais, que a gente está saindo, estamos migrando para outras e isso tudo muda muito rápido. Plataformas novas também. E aí, olhando em termos de mercado, que é onde o marketing está inserido, isso a gente consegue refletir muito na questão de que, hoje em dia, não é o preço necessariamente que vai definir se você vai comprar aquilo ou não. mas se aquela coisa, aquele produto vai trazer valor para as pessoas. E isso é muito válido quando a gente passa a olhar pela ótica da igreja. Por quê? Porque, hoje em dia, o marketing tem buscado trazer experiências, trazer valor, curar dores das pessoas. E a gente sabe que isso gera conexão, que isso gera valor. e na igreja é a mesma coisa. A gente está ali com a nossa mensagem do Evangelho para que pessoas possam conhecer a Cristo, para que as dores, as dúvidas que elas tenham sejam sanadas através do Evangelho. E é interessante, porque muita coisa vai mudando e a gente entende que não é mais só empurrar produtos, só fazer propaganda, mas é entender quais são as dores das pessoas, quais são as dúvidas, quais são os problemas que elas precisam responder. E é tudo sobre isso. Então, quando a gente olha nas redes sociais, todo mundo quer influenciar, todo mundo quer vender ideias. E isso está se refletindo no marketing. E é interessante, porque muda muito também. Muito pela questão de que existem diferentes coisas. Então, a gente tem marcas de roupa, marcas de carros, de automóveis. E isso mostra que marketing não tem uma fórmula pronta. Então, é tudo muito diferente. E, quando a gente olha para o contexto da igreja, é a mesma coisa. Por quê? Porque existem denominações diferentes, existem regiões do Brasil diferentes, cidades diferentes, formas diferentes de comunicar o evangelho. Então, tem igrejas que focam bastante no trabalho com crianças, com jovens, com assistencialismo. Então, é basicamente a mesma coisa. Existem maneiras diferentes de a gente comunicar essa mensagem. Então, quando a gente olha para a realidade da igreja, a gente pensa no foco, que, no caso, é propagar o evangelho. E isso a gente vai fazer através do marketing, através de ações ali na própria igreja. Também no consumidor, que, no caso da igreja, são as pessoas que estão lá, que são alcançadas pelo evangelho. E na excelência. Então, a gente tem uma mensagem muito poderosa para comunicar, que é o evangelho. E a gente tem que focar nisso. Essa mensagem não muda. Mas a gente precisa da excelência e do conhecimento da comunicação para conseguir levar isso de uma forma mais fácil para as pessoas. Então, resumindo tudo isso, o marketing é a atividade ou o conjunto de processos para comunicar, para influenciar e agregar valor para as pessoas. E isso também no contexto da igreja. E agora, caminhando mais um pouquinho para a frente, como a gente pode pensar em tudo isso? Então, se eu preciso comunicar uma mensagem com excelência, se eu preciso desse foco das pessoas, como eu faço isso? Existe um termo que se chama STP, que é sobre segmentação, target, que em português significa definir um público-alvo, e o posicionamento, que é como essa marca ou a sua igreja vai se posicionar. Então, quando a gente para para estudar ali o que a gente quer fazer, por exemplo, com a nossa igreja, em termos de segmentação, como eu faço isso? Como eu começo a pensar no marketing da minha igreja? É isso que a gente vai estar falando hoje. A primeira coisa é a gente dividir, então, isso em pequenas partes. Então, você vai analisar ali o todo. E, quando a gente está falando de igreja, mesmo que a gente esteja olhando para o digital, que tem um alcance muito grande, é interessante a gente olhar ali no nosso bairro, ali no entorno da comunidade, porque são as pessoas mais próximas. E aí você pode dividir isso em pequenos segmentos para saber lá na frente em qual deles a gente vai focar. E aí você pode dividir por comportamento, então, são jovens, são crianças, são mães, são casais recém-casados, são idosos, questões demográficas, então, qual é a idade dessas pessoas, qual é o gênero delas, qual é a religião, o Estado, ou geográfica, que aí é a localização da cidade, do bairro e etc. Então, analisando o todo e separando em pequenos grupos. E aí, feito isso, a gente define o alvo. Então, quem que a gente vai estar focando? Então, olhando todos esses grupinhos que a gente segmentou, como que a gente pode selecionar aqueles que vão fazer sentido? Por que a gente precisa selecionar um público específico? Porque é muito difícil você falar com todo mundo, a gente precisa focar em algo. Então, se, por exemplo, a sua igreja quer ser relevante no bairro, então você sabe que ali é um segmento que você pode atuar. E, tendo isso em mente, é fácil de definir. Então, eu quero alcançar a minha igreja ali no meu bairro. Eu sei que é um bairro que tem muitas pessoas mais idosas, que talvez já moram sozinhas. Então, você começa a desenhar um perfil de quem está ali perto de você para que você possa definir a sua comunicação. E, feito isso, a igreja vai definir como você vai se posicionar. Então, o posicionamento é muito importante porque é dessa forma que você vai ser reconhecido, que você vai se portar para fora. E aí ele é essencial justamente para ficar ali na cabeça das pessoas como algo que a marca ou a igreja vai estar se comunicando e como ele vai se diferenciar das outras coisas. Porque tem muita informação por aí. Então, a gente precisa se posicionar, que é a forma como a gente vai ser facilmente lembrado. E aí, um bom posicionamento, ele busca três coisas. Resolver um problema. Então, lembrando que as pessoas, como eu falei lá no começo, elas têm dúvidas, elas têm dores. E aí a gente busca resolver esse problema, identificar aquilo que torna a nossa proposta única e poder desenvolver campanhas intencionais pensando nisso. E um bom posicionamento, ele é relevante, ele é original, ele é diferente do que tem aí e ele traz confiança para as pessoas porque você cumpre o que você prometeu. E aí a gente vai para a parte, agora que a gente já descobriu o que é marketing, como a gente pode começar isso, segmentando, diferenciando as pessoas, a gente vai para a parte de pessoas no centro da estratégia. E aí é interessante porque a gente precisa agregar valor para as pessoas, como a gente falou lá no começo, que isso é algo que, hoje em dia, o mercado enxerga isso, que não são mais só vendas diretas, mas a igreja também precisa. Porque a gente está proclamando o evangelho para as pessoas e elas precisam entender isso. A gente precisa estar ali provando para as pessoas que o evangelho é real, que ele transforma vidas. E, para isso, a gente precisa alcançar as pessoas. Existe uma estratégia muito importante, que é você deixar o consumidor no centro. Então, talvez a gente já tenha ouvido que o consumidor tem sempre razão, ele está sempre certo, e é e não é real isso. Então, por isso que a gente precisa ter em mente algumas coisas para a gente poder colocar essas pessoas no centro da nossa comunicação. Não atribuir a elas 100% da certeza, mas trazê-las para o meio da comunicação. E é importante a gente sempre ter em mente que nós não somos o público-alvo da comunicação. Então, não sei se você está aqui pensando em como otimizar, como levar a comunicação para a sua igreja, o marketing, mas algo muito importante é que a gente não é o público-alvo. A gente precisa conhecer as pessoas. Então, a primeira coisa de tudo é a gente ter que saber com quem a gente quer falar. E um exemplo muito claro que a gente tem na Bíblia é o próprio Jesus, que falava por meio de parábolas. Então, ele se comunicava com as pessoas através ali do contexto delas. Então, era um agricultor, ele falava uma parábola sobre isso. Era uma pessoa que tinha muito dinheiro, ele falava sobre isso. Então, isso é importante. A gente olhar para quem a gente quer falar e a nossa mensagem agregar esse valor, deixar a pessoa no centro para que ela veja que aquilo está realmente falando com ela. E aí é por isso que é estratégico, porque a gente tem que saber para quem a gente quer falar e quais são as necessidades desse público. Então, quando a gente está pensando em comunicação, é extremamente importante você saber com quem você quer falar para que a sua mensagem cure as dores desse público. E, por isso, que a gente trabalha com o público-alvo e com a persona. Então, até estar ali, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. E é verdade. Se a gente não traz isso para o próximo, se a gente não estuda para quem a gente quer conversar, quem a gente está ali querendo atingir, a nossa mensagem vai só se propagar. um exemplo muito claro disso é quando a gente abre ali, por exemplo, o Instagram e começa a rolar o nosso feed e tem muita coisa ali. Então, se isso não te chama atenção, você não para para ver, porque já tem outro conteúdo ali, depois já tem outro. Então, por isso que a gente precisa ser intencional com quem a gente quer falar. E a gente precisa conhecer o nosso público. Então, focando em público-alvo, seria, por exemplo, o grupo de pessoas que a igreja quer focar para comunicar o evangelho ou se você quer por si mesmo tornar o seu perfil como algo evangelístico, você quer falar de Jesus por meio dos seus perfis pessoais, você também tem que saber em quem você quer focar nos gostos que você tem para que você possa ali fazer uma comunicação mais efetiva. E a segunda parte é da persona, que é literalmente você criar uma pessoa ali com características que a sua mensagem vai responder. No caso, seria um personagem fictício que representa esse público que você definiu ali. Então, é você escrever que é o fulano que tem tantos anos e ele gosta de fazer isso e essa que é uma necessidade dele. é você construir ali uma pessoa que você sabe que vai conversar com ela. Então, quando a gente faz isso, pensando estrategicamente, a gente consegue levar a nossa mensagem mais certeira. E até um exemplo que eu quero trazer para ficar mais claro é, por exemplo, o aplicativo ali do Google Maps. a gente precisa chegar em um destino específico. E o aplicativo vai trazer uma trajetória e um caminho que você tem que fazer para chegar lá. Então, no caso, o foco é você chegar nesse destino que você deseja ir. E aí, isso, no caso, é a comunicação. Então, você precisa chegar no seu público-alvo. eu quero sair daqui e chegar em tal lugar. E aí, o trajeto de responder as necessidades é o que te ajuda a chegar lá. Então, eu tenho que passar por um caminho para eu chegar no meu destino final. Eu tenho que trabalhar a comunicação para atingir o meu público. Eu tenho que saber quem é ele, eu tenho que criar essa persona que representa ele e chegar até o destino final. E, trazendo isso para o contexto da Christian Vision, esse é o ISEs. Ele é um dos projetos da Christian Vision e ele existe para ajudar jovens que querem falar de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares e eles não sabem por onde começar. Se vocês quiserem dar uma olhada, está aqui em cima. O usuário é ISEs.br, você encontra nas redes sociais. e lá a gente coloca quase todos os dias conteúdos que inspiram e engajam os jovens a falarem de Jesus. Então, são dicas práticas, são reels que inspiram as pessoas. E ele é um caso para a gente trazer aqui porque o nosso público é muito bem definido. São jovens de 20 a 35 anos e cristãos. É interessante porque, apesar de a gente ter um público e a gente focar nesse público, tem pessoas ali que não estão, por exemplo, na faixa etária que a gente deseja. E isso é um problema? Não. Quando isso não é a maioria. Por quê? Se a gente está produzindo uma comunicação, pensando em jovens, e a gente está atingindo pessoas muito mais velhas ou muito mais novas, talvez a nossa informação não esteja sendo relevante. Mas, quando a gente está falando de redes sociais, é muito difícil a gente só falar 100% com aquele público que a gente está trabalhando. Então, tendo isso em mente, a gente sabe que pode ter pessoas ali que não vão ser do público-alvo que a gente deseja, mas o foco principal tem que ser aquele público que a gente definiu. E é por isso que a gente tem que estar sempre vendo o que está acontecendo para poder deixar tudo mais perto do que a gente planejou. E aí, como eu falei das necessidades que a gente precisa saber responder, o que a gente percebeu? Que os jovens têm medo de falar de Jesus, que eles não sabem por onde começar, não sabem o que falar. Talvez eles ainda não entenderam o chamado de pregar o Evangelho. E tudo isso são dores que eles sentem e a gente busca responder. E como que a gente fez isso? A gente desenvolveu três temáticas, que é inspirar, treinar e compartilhar, e elas vão respondendo cada uma dessas dores. Então, por exemplo, a primeira delas é que eu me conecto com Deus. Para eu falar de Jesus, eu preciso estar conectada com Deus. Então, a gente pensou em conteúdos que respondem isso. Depois que eu me conecto com Deus, eu preciso me conectar com o próximo. Como que eu vou falar de Jesus se eu só fico ali na minha bolha, os meus amigos da igreja só ficam ali? Então, a gente também tem conteúdos que ensinam você a, por exemplo, lembrar de mandar uma mensagem para uma pessoa, abrir conversas com alguém. Então, você se conecta com o próximo. E, por fim, você responde ao chamado do Espírito Santo. Então, você já se conectou com Deus, você já se conectou com o próximo e agora você precisa falar de Jesus para ele. Então, a gente também pensa em conteúdos que vão te ajudar no que você tem que falar de Jesus. Ah, mas como que eu falo de Jesus se o meu amigo foi machucado pela igreja? Tem conteúdos que respondem isso. Então, é por isso que é importante a gente mapear bem o que a gente precisa buscar. para quem a gente quer passar a nossa mensagem, quais são as necessidades desse público, quais são as dores deles, e aí começar a pensar estrategicamente a comunicação das nossas igrejas ou dos nossos perfis pessoais para que tudo isso chegue direitinho para a pessoa que a gente deseja alcançar. E aí, tendo pensado nisso, na pessoa que a gente quer trabalhar, no público que a gente deseja, a gente começa a caminhar para a estratégia e tática de marketing. Então, depois que a gente faz tudo isso, uma pesquisa, pensando no nosso público, quem que ele é, a gente começa a pensar em estratégia e tática. e talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, sobre estratégia e tática de marketing, mas isso é bem diferente uma coisa da outra. Por quê? A estratégia você encontra depois que você pesquisa o seu público, o mercado que você está inserido, ou, no caso, a sua igreja, onde ela está inserida. e a tática é o que você achou disso, que você vai trazer para ali as ações práticas mesmo. Então, por exemplo, quando você faz um planejamento e você tem todo um guia de informações que você foi coletando ali durante essa pesquisa, você consegue saber como que você vai comunicar isso através de um planejamento. E aí, por exemplo, você vai selecionar mídias sociais como algo que você vai fazer para a sua igreja. Ou você vai trabalhar em e-mail marketing mandando para as pessoas. Ou você vai trabalhar com marketing de conteúdo, que é você fornecer conteúdos mais profundos para conseguir atingir as pessoas. E aí, tudo isso é amplo. Quando a gente vai para a tática, é algo bem específico que a gente faz. Então, lives, pesquisa de satisfação ou anúncios. É ali já a ação específica. Então, quando a gente pensa em estratégia, a gente vai para as táticas que são já bem específicas para o que a gente precisa fazer. Eu vou dar uma pausa agora. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de fazer algum comentário para que, depois do intervalo, a gente prossiga na apresentação. Eu acho que, por enquanto, a gente já terminou. Depois a gente vai ter uma parte prática. estratégica e, por enquanto, é mais essa parte mais estratégica do começo agora. E é isso. Legal, gente. Opa, esse microfone está alto. bom, a gente passou agora por diversos temas, diversos conceitos, até muito teóricos. Eu sei que isso, muitas vezes, é difícil, mas, no material que a gente está disponibilizando ali para vocês, no QR Code, deixa eu pular aqui, opa, aqui, nesse QR Code, nesse material, tem um passo a passo para você planejar o marketing dentro da sua igreja e como que você pode fazer para desenvolver estratégias. e táticas, esse passo a passo para você se comunicar bem. Desculpa, eu estou andando aqui livremente, o pessoal que está online, perdão por essa gafe. Mas, então, você pode acessar esse material e, nesse material, você vai seguir esse passo a passo. Todos esses exercícios que são feitos para um planejamento de marketing, ele é um processo muito reflexivo. E, se a gente quer se comunicar com pessoas, a gente precisa parar um pouco para refletir qual que é a realidade da nossa igreja, quem que nós somos, qual que é o nosso papel dentro do local em que nós estamos inseridos e como que a gente quer se comunicar. Então, por isso que a gente passa por todo esse processo de análise de STP, segmentação, targeting e posicionamento. Por isso que a gente precisa sentar e conversar como equipe ministerial, como igreja, para delimitar todos esses detalhes. e, como comentei, no material vocês têm esse passo a passo, esse roteiro para vocês seguirem. Vocês vão ver também que no material já tem um espaço para o dia 2 do workshop e o dia 3 do workshop. No dia 2, a gente vai focar bastante em identidade visual, como que você elabora uma identidade visual para a sua igreja, logotipo, elementos e tudo mais, e também como que você planeja uma campanha de marketing para dentro da sua igreja. E no terceiro dia, então, a gente vai falar sobre execução. A gente vai passar uma ferramenta muito legal aqui no terceiro dia, que é como que você monta uma linha editorial, ou seja, como que você monta posts para colocar nas suas redes sociais de uma forma que seja muito bom, que tenha resultados, e você pode utilizar essa ferramenta aí na sua igreja, ministério, enfim. E também, um último passo, é como que você pode montar campanhas de tráfego pago. A gente vai chegar até nessa parte mais prática, mas antes disso tudo, a gente precisa, primeiro, construir esse terreno, preparar esse terreno para depois chegar nessas partes que eu vou dizer para vocês que são as partes mais legais. Mas a gente precisa, antes, construir esse terreno todo. Legal. Quem sou eu? Já cheguei falando. Eu sou o Pedro, Pedro Itiner. Eu sou nascido também no interior de São Paulo, então, boa tarde para vocês. Eu nasci em Campinas, São Paulo, morei minha vida toda em Cosmópolis, uma cidadezinha bem pequenininha ali perto, e eu fui estudar teologia quando eu fiz 19 anos, e no meio da teologia eu me apaixonei pelo tema de como a igreja pode se comunicar e ser efetiva dentro da internet. E aí, então, 2020, fecha toda a igreja por causa de pandemia, e aí eu já tinha acabado de fazer meu TCC no tema, pensei, vou colocar tudo que eu estudei em prática dentro da minha igreja. E aí, durante dois anos, até o começo do ano passado, eu trabalhei na igreja lá em Itajaí, que eu fui morar para lá, sobre esse assunto. Fui trabalhando com eles, desenvolvendo essa questão toda do setor de comunicação da igreja. Hoje eu trabalho na Christian Vision também, com o Lucas e a Aline, e eu trabalho com a parte de comunidades, de relacionamento da Christian Vision. Então, a gente traça estratégias de como engajar mais as nossas comunidades, como que a gente pode ter um relacionamento mais intencional com igrejas parceiras, com as pessoas que nos acompanham e tudo mais. Enfim, esse sou eu. Eu tenho duas calopsitas, esse da frente aqui é o Oreo. Ele era bebezinho, por isso que ele está com essa cara meio amassada. E aquele de trás é o Laca. O Laca é a minha outra calopsita, que também é Laca e Oreo. Foi de propósito, porque eu gosto muito desse chocolate. E eles são meus melhores amigos que me acompanham sempre nas aventuras. E eu gosto muito de conhecer lugares, de, principalmente, ir em mirantes e ver os locais por cima, porque eu acho incrível essa vista que a gente tem quando sobe num mirante e vê aquela paisagem linda. Então, por isso que coloquei essa foto aí para ilustrar este gosto meu que eu tenho. Legal. Então, uma última parte, que é uma parte também reflexiva de uma estratégia de marketing, um último passo que a gente precisa fazer como igreja, é analisar e entender e criar a cultura de uma igreja. É analisar quem que é a minha igreja, o que a minha igreja faz, quais são os seus desafios, quais são as suas ameaças, oportunidades, tudo aquilo que a minha igreja tem. Colocar isso num papel para olhar. E tudo isso precisa estar realmente visível, não só para mim. Esse exercício reflexivo que é feito de uma análise, toda essa parte de construção dessa estratégia de marketing, ela precisa ser colocada sempre num papel. Não precisa ser papel físico, mas um computador, numa tabela, numa página do Word, num Excel, num Notion. Eu não sei se vocês conhecem o aplicativo Notion. A gente gosta bastante de utilizar o Notion e fica aí a indicação de programa para gerenciamento disso tudo. Mas, isso tudo precisa não estar só aqui, porque a gente percebe quais são as fraquezas da nossa igreja, a gente percebe quais são as oportunidades que a gente tem. Mas, se fica só aqui dentro, isso não é comunicado dentro da igreja, dentro da liderança da igreja. Então, por isso, é muito importante que esse exercício, todos esses exercícios, eles precisam ser feitos sempre no começo de qualquer construção de estratégia. Esse precisa ser o primeiro passo. Por isso que é o primeiro passo que a gente está dando hoje, que é, de fato, analisar e preparar esse solo para os próximos passos que nós vamos dar. E, quando a gente analisa a cultura de uma igreja, a gente precisa entender que ela vai pautar, ela vai guiar todas as decisões que são feitas adiante. Então, quando eu delimito a cultura da minha igreja e quem a minha igreja é, a partir disso, as decisões de lideranças, de grupos, de ministérios, de equipe de marketing, de equipe de comunicação, ela vai seguindo sempre essa cultura. E como, então, que a gente elabora essa cultura de igreja? O primeiro passo é a gente analisar. A gente tem ali esses passos. Analisar, definir, promover, capacitar, permanecer e, por fim, elaborar. E a gente vai analisar, então, num primeiro momento, quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças da nossa igreja. E, basicamente, o que é isso daqui? É uma tabela fofa. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Também conhecida como análise SWOT. Mas fofa é um nome bonito. A gente gosta, fazer uma análise fofa da nossa igreja. Ótimo. O primeiro passo que a gente faz de uma análise da nossa igreja é analisar as forças. e aí é se perguntar o que nós fazemos bem. O que diferencia a nossa igreja de outras igrejas? E o que o público-alvo gosta na nossa igreja? Então, eu já delimitei antes o público-alvo através da análise STP e eu delimitei a minha persona. Agora eu vou entender o que, na minha igreja, o público-alvo gosta de ver o que acontece ali dentro dos ministérios, dos processos e tudo mais. Essa primeira análise é bem positiva, então a gente vai ver as forças. Mas logo em seguida a gente analisa então as fraquezas. A gente precisa ser realista. Nós precisamos entender também o que existe dentro da nossa igreja, o que é interior a nós, que muitas vezes nos faz tropeçar, nos faz errar. O que nós poderíamos melhorar? O que a gente pode fazer de melhor? E quais são os desafios internos que nós estamos enfrentando? Isso também a gente precisa pensar. Depois a gente passa de novo para um momento positivo, que é analisar as oportunidades. Quais são os recursos que nós temos e que nós podemos implementar, usar esses recursos para melhorar as nossas fraquezas? E também, quais são as metas para o próximo ano? E por fim, então, a gente analisa as ameaças. quais são os elementos externos que podem nos prejudicar e o que tem sido uma concorrência para a nossa igreja. Percebam aqui comigo duas fases muito importantes. A primeira fase das forças e das fraquezas é uma análise reflexiva bem interna. A gente vai olhar para dentro da nossa igreja e ver o que a nossa igreja faz de bom e o que a nossa igreja está tropeçando. E a segunda fase é uma análise mais externa. Quais oportunidades que a gente tem no meio em que nós estamos inseridos e também quais são as ameaças que nós podemos enfrentar. Então, duas fases muito importantes a gente analisa para dentro e também olha para fora. Porque nós, como igreja, não estamos simplesmente existindo por nós mesmos, mas nós existimos também para alcançar as pessoas lá fora. E a gente precisa olhar para isso. Vamos fazer uma análise fofa aqui juntos. E vamos fazer uma análise fictícia. A primeira, vamos falar que a igreja ABC é uma igreja que tem diversas forças. Uma força dessa igreja é a exposição fiel das escrituras. Então, a gente sabe que é uma igreja muito legal, firmada nas escrituras. Uma outra força que ela tem é uma igreja com pessoas engajadas no serviço e também uma força que ela tem é que ela é bem localizada geograficamente. Então, a gente tem aí uma análise dessas forças internas da igreja. Próximo passo, fraquezas. Qual que é a fraqueza dessa igreja? Qual que é a fraqueza da minha igreja? Coloco lá na tabela. Agenda muito lotada por diversos ministérios. O pastor não tem um dia de folga na semana, está trabalhando todo santo dia e não consegue nem dar tempo para a sua família. Isso é uma fraqueza. Pode enfraquecer o ministério, pode enfraquecer a igreja. Outra fraqueza. Ministério de jovens está enfraquecido. Não tem jovens, não está acontecendo, não está sendo positivo, não tem gerado frutos. Então, coloca ali no papel. Próximo passo são as oportunidades. Quais oportunidades que nós temos? Os pais desses jovens que não estão vindo para a igreja são pais muito engajados na liderança. Eles fazem parte ali das forças das pessoas que estão engajadas no serviço. Então, a gente tem um gancho para trazer esses jovens. Vamos olhar para esses pais que a gente precisa valorizar esses pais que estão participando e estão firmes na igreja. E outra oportunidade numa situação fictícia é uma cidade universitária com muitos jovens. Então, uma oportunidade que a gente tem olhando para fora. e ameaças, então, muitas atratividades externas para os jovens. Num contexto, por exemplo, de cidade grande, a gente tem, sei lá, diversas casas noturnas, diversos locais, bares, baladas, e isso tudo toma a atenção desses jovens. E, então, outra ameaça, agendas ideológicas sendo proclamadas dentro do ambiente universitário. Fiz essa análise com a liderança da minha igreja. a gente tem aí, então, uma análise SWOT, uma análise fofa, que a gente pode, então, entender quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que nós estamos vivendo. Pegue esse material, deixa tudo junto naquele papel que a gente está construindo juntos como liderança da igreja. E aí, depois de ter feito isso, nós partimos para um próximo passo, que é definir, então, a missão, visão e valores da igreja. A gente, como igreja, após fazer uma análise interna e externa, o próximo passo é definir quem nós somos, o que nós vamos fazer e o que vai nos guiar aí no que nós estamos fazendo. E, basicamente, você delimita, junto com a sua liderança, qual que é a missão da igreja. Você, em uma frase, insere ali o porquê que a sua igreja existe. Esse porquê é muito importante e a gente precisa começar sempre pelo porquê. Por que que a minha igreja existe? Por que a sua igreja existe? Já foi feita essa pergunta? Já foi feita essa reflexão? Isso é muito importante. A gente precisa sempre começar pelo porquê. Visão. Defina brevemente onde a igreja quer chegar. Então, na visão, a gente vai delimitar coisas, ações que a igreja vai fazer, então, que são o alvo que a igreja quer chegar. O local em que ela quer, de fato, se posicionar como igreja. E valores, então, tópicos de como a igreja quer atuar. Por exemplo, naquela igreja que estava com problema de jovens, ela pode colocar que os valores são fortalecer os jovens da igreja para que sejam representantes de Cristo dentro da sociedade. Estou colocando aqui um exemplo prático feito na hora. Então, missão, visão, valores. Tudo isso é curto. Você não precisa escrever parágrafos e parágrafos. É uma frase, é brevemente, é tópicos que você precisa colocar ali num papel para que isso faça sentido para a construção da cultura da igreja. Legal. Depois que eu fiz essa análise interna e externa, delimitei a missão visão e valores, eu já estou com um resumo, um brief, como a gente fala, uma folha, um planejamento do que é a cultura da minha igreja. E aí eu preciso começar como líder na minha igreja, promover toda essa cultura dentro da liderança e aí ir adiante, também promovendo isso nos membros, nas pessoas que estão participando e, por fim, isso tudo, isso chega também à comunicação da minha igreja. Então, tudo isso precisa partir, inicialmente, da liderança da minha igreja. Isso precisa surgir ali dentro da liderança. Depois disso, a gente passa para o próximo passo, que é o de capacitar os líderes para estarem alinhados com a cultura da igreja. Então, toda reunião, por exemplo, de liderança, passar de novo e lembrar qual é a missão, visão e valores. Parece uma coisa simples e boba, mas não. Quando a gente passa sempre esse DNA de quem nós somos novamente dentro da nossa igreja, a gente percebe a diferença que faz. Ano passado, na CV, a gente experimentou uma coisa muito legal. A nossa antiga diretora, ela sentou uma vez por semana conosco. A CV, ela tem cinco pontos no seu DNA, que ela delimita ali como que ela quer agir. E aí, então, essa é a cultura da CV. E passando por esses cinco pontos, a gente tirou cinco semanas para trabalhar cada um desses pontos do DNA da CV. E foi incrível, porque, por mais que nós somos uma organização, não somos uma igreja, a gente pôde perceber todo o amor que é envolvido ali dentro da CV, não só no Brasil, mas em todos os países que a CV está presente, e como era necessário nós entendermos o porquê nós estávamos ali, quem nós somos, e o que nós estamos fazendo. Então, é muito importante uma liderança estar sempre muito bem alinhada com o DNA da organização, da igreja, do ministério que está ali sendo desempenhado. E isso parece bobo, mas tenho certeza que não é, faz muita diferença. Próximo passo, então, é o de permanecer fiel à cultura elaborada. Depois que a gente delimitou tudo isso, a gente precisa, então, continuar sempre voltando novamente a esse material e entender o que nós, como igreja, queremos fazer, o que nós, como igreja, queremos caminhar. E, por último, a última coisa que uma igreja, que uma organização, que o ministério deve fazer, o que é? Elaborar os elementos visuais, a identidade visual, o logo, elaborar o que vai ser, qual vai ser o slogan, qual vai ser toda a comunicação da igreja, de fato, nas redes sociais. Essa é a pontinha do iceberg. embaixo desse iceberg todo, tem todo esse planejamento, tem toda essa compreensão de qual é a cultura da igreja e o que nós somos e o que fazemos perante a sociedade. Então, amanhã, nosso primeiro momento aqui como no nosso workshop, a gente vai trabalhar como você pode criar um logo que seja bom para a sua igreja, como que você cria uma identidade visual, quais ferramentas que você pode utilizar para isso. E, claro, que a gente não vai conseguir fazer isso aqui, não tem tempo, a gente não tem aqui até as ferramentas necessárias para isso tudo, mas a gente entrega para vocês um passo a passo para produzir esses materiais da melhor maneira possível. Certo. Agora, eu estou encerrando aqui a parte de cultura da igreja. Acredito que a Aline gostaria de falar ainda alguma coisinha sobre... Opa, deixa eu voltar aqui. Sobre um case que nós tivemos, que foi um curso que nós lançamos ano passado com esse rapaz muito simpático que é daqui de Campina Grande, o Miguel Salvador. A Aline vai contar essa história para a gente e como que a gente vivenciou isso dentro da CV, como foi esse caso que nós tivemos lá. Obrigado. Certo. Então, depois que a gente pensou em tudo isso, como o Pedro falou, essa parte mais densa, onde a gente para para analisar com quem a gente quer falar, quais são as dores, quais são os problemas. Tudo isso é muito teórico, mas o nosso objetivo nesses três dias é compartilhar muito o que a CV tem feito para inspirar e para engajar vocês que estão interessados nessa área de marketing a entender que é possível a gente criar comunicação, que é possível a gente falar do amor de Jesus por meio da internet. A gente quer mostrar também como que nós temos feito isso. Então, esse é o Miguel Salvador. Ele mora aqui em Campina Grande. Inclusive, a gente ontem teve o privilégio de almoçar com ele, conhecer um pouquinho mais aqui da cidade. Foi um tempo muito bom. E por que a gente chamou o Miguel para participar de uma ação específica da CV? Uma das iniciativas da Christian Vision é produzir cursos que são gratuitos para todas as pessoas nessas áreas de comunicação, de marketing, de produção de vídeo. E um desses cursos ele chama o poder do vídeo para o evangelho. E ele é um curso bem curtinho para dar o start em quem tem essa vontade de produzir conteúdos em vídeo e às vezes não sabe por onde começar, tem ideias, mas não sabe como colocar isso na prática ou quer saber mais como montar, como trazer vida às ideias, transformar em conteúdos em vídeo as ideias que tem. E a história do Miguel é muito interessante porque ele é um documentarista e ele criou um documentário chamado O Poder de Deus e, coincidentemente, o nome do nosso curso é O Poder do Vídeo para o Evangelho, então acabou tendo uma coincidência de nomes próximos. E ele fez isso. Ele produziu um documentário com os equipamentos, com as ideias que ele tinha e esse documentário foi para o YouTube e teve muitas visualizações. Inclusive, a gente recomenda que vocês busquem lá no Instagram tanto O Poder de Deus quanto o perfil dele. Ele compartilha muito desse dia a dia de como produzir os documentários, como ele tem feito. E nós pensamos. Temos esse curso que fala sobre como produzir vídeos, como que a gente pode incentivar as pessoas que tenham interesse nessa área a produzirem os seus conteúdos, a fazerem esse curso. Então, esse é o contexto. Queríamos alcançar pessoas que desejam produzir conteúdos em vídeo e não sabem por onde começar. Então, a estratégia, que é a parte mais conceitual, é simples. Atrair pessoas com interesse em produção de vídeo com o que elas têm em mãos. São pessoas que não querem comprar equipamentos agora, elas querem fazer com o que elas têm. Então, com isso em mente, que é justamente o que o curso responde, nós falamos que precisamos alcançar as pessoas. E aí, pesquisa, nossa equipe foi pesquisando e eles se depararam com o Miguel, que fez exatamente isso e deu certo, ele fez um documentário. Então, a gente fez essa tática, que foi uma live com o Miguel. Então, a gente levou ele lá para São Paulo, esse gif que vocês estão vendo é um trecho da live que a gente fez com a nossa equipe numa igreja lá em São Paulo. E ele contou a trajetória dele, como que foi essa produção, quais foram as dificuldades, como ele produziu tudo isso. E aí, no meio, no final dessa live, a gente fez o gancho para esse curso que, basicamente, responde aquilo que o Miguel estava falando, como as pessoas também podiam ter essa experiência dele de produção de vídeos com o que elas têm em mãos. Então, trazendo para algo mais próximo, depois de várias teorias que a gente foi trabalhando, a estratégia é sempre você pensar por cima, o que eu quero alcançar com isso. E a tática é ali já a ação. Então, como que a gente... Essa live foi uma parte só da tática. Por quê? a gente precisava convidar as pessoas para assistir a live. Então, a gente fez posts em redes sociais, a gente fez anúncios pagos, mostrando os anúncios para pessoas que tinham interesse em audiovisual, que assistiam no YouTube vídeos sobre o assunto. Então, a gente começou a esmiuçar essa grande ideia de atrair as pessoas em ações práticas até chegar nesse objetivo. finalizando essa parte de estratégia e tática, a estratégia vai refletir os valores da sua marca e vai alinhar essas atividades que a gente precisa fazer para chegar no objetivo que a gente quer. Então, eu quero, por exemplo, alcançar pessoas na internet para a minha igreja. Eu quero que a minha igreja seja mais conhecida. Isso é uma estratégia. a tática é você trazer ali coisas mais pontuais. Então, você vai criar ações para chegar nesse objetivo. Você vai fazer live, você vai fazer posts, você vai produzir anúncios. Tudo isso você consegue já trazer em táticas e aí criando um cronograma e trazendo ideias para sempre chegar nesse objetivo. No QR Code que a gente tem, a gente preparou esse material para vocês e a gente vai estar a cada dia acrescentando mais coisas. Então, a parte prática que a gente trouxe hoje vai estar nesse documento e tem um espaço lá dos próximos dias, mas a gente ainda não colocou, porque a gente quer que vocês estejam aqui conosco nos próximos dias. E a ideia é isso. Hoje a gente foi para uma parte mais teórica, talvez um pouquinho mais complicada, mas o nosso objetivo é estimular vocês e encorajar a ver o que tem sido feito em termos de comunicar o Evangelho pela internet e já colocar tudo isso em prática. A gente também quer compartilhar muito do que a CV tem feito e nós estamos aqui não como pessoas que sabem de tudo, mas a gente está sempre caminhando e a gente vai compartilhar também coisas que a gente tentou e deu errado, porque comunicação é isso, você vai tentando, você vai acertando, você vai errando, vai ajustando. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem aqui, de compartilhar conhecimento com vocês e como a gente tem feito para alcançar pessoas. um dos... Legenda Adriana Zanotto